E aí galerinha, beleza que fala? Eu do França. E aí galerinha que fala? É a mãe do França. E aí galerinha que fala? É a mãe do França. E aí galerinha, aqui quem fala é a mãe do França. Estamos aqui de volta com mais um vídeo dessa gente aqui na... Então, aqui na Van de Brusque, né? Na casinha dela. Vamos mostrar um pouquinho a Van daqui a pouco pra vocês. Então a gente vai dar um tour aqui, gastar uns trocos. Depois nós voltamos aí com vocês. Falou! Então, pessoal, aqui na Vanzinha de Brusque. Bem pequenininha, né? Aqui em Brusque, Santa Catarina, pra quem não sabe. Então agora vamos dar uma mandada aqui, depois a gente volta aqui pra gravar. Pessoinhas! Oi! A gente tá aqui no andar de cima, que é o Studio Z. Aqui tá a Van, na parte de baixo. Tem muito maestro lá, né? Mas que é só a parte da Van. Ali é os cosméticos. Mas a parte de roupa, aqui é a parte de calçada que a gente tá, né? Aqui é os cosméticos. Tem perfume, maquiagem, óculos, creme, etc. Isso daqui não é, é o que falam. Propaganda. Propaganda pra gente, né? A gente só tá falando, porque realmente é muito bom aqui. Aham. Bora lá. Pessoal, agora que a gente veio... Tá gravando, né? Sim! Tá? Tá bom, deixa eu mear. Agora que a gente veio aqui pra Brusa, que passou um tempo aqui, a gente vai fazer uns vídeos da hora pra vocês. Tipo? Primeiro eu vou postar esse vídeo. Vai falar. Hoje mesmo. Que hoje é... Que dia? Quinta, né? Quinta. Quinta, eu acho. Quinta-feira. Vou postar esse vídeo hoje. Agora é sábado. Daí hoje de noite eu vou fazer hambúrguer. Daí eu vou fazer os hambúrguer. Junto com nozes. Pra mim moída, né? Aham, normal. Ele mesmo vai montar o hambúrguer. Daí cada um vai montar o seu hambúrguer. Vai comprar os ingredientes e cada um vai montar o seu. Só que na hora da fritura a gente tem que estar com o responsável e tudo certo. Porque é isso. Você é um adulto, super adulto. Então, daí vai ter mais o terceiro vídeo que a gente não sabe ainda qual vai ser direito. A gente tá pensando em fazer alguma coisa pra açaí. Só que a gente ama açaí. Só que não sabemos o que fazer. Só que não sabemos o que fazer ainda, exatamente. Então, depois que eu postar esses dois vídeos, você comente aqui embaixo como a gente vai fazer. Não, eu sei se é pra que, é pra comer? Ah, não, a outra. Então a gente vai andar um pouco e... Daqui a pouco a gente grava mais pra vocês, ok? Beleza, bye. Tchau, bye, bye. Juntos e tchau, Ana. Mãe, manda um beijo. Du, manda um beijo. Pra câmera. Manda um beijo. Gabi, manda um beijo. Beijo. Arteira. Ai, mãe. Quem não quer me dar um desse? Olha que lindo. Preço. Depois eu mostrei o preço já. Então, né? Já mostrou. Mostra o chão. Rapidinho e... Olha que lindo. Agora nós estamos mais perto dos comésticos. Comésticos. Gente, antes a gente tava... A gente tava ali sentado, ali, tirando foto naquele negocinho ali, ó. Vamos andar um pouquinho agora, então. Então, pessoal, acabamos sair aqui da van. Não. Vamos finalizar o vídeo. Não da van, de outra loja. É, da loja de 10 reais. Que vai ter um... Que a gente veio comprar um vídeo pra gente fazer, né? Doce. Ó, spoilers. Spoiler. Happy Decks. É aqui. Um vídeozinho pra gente fazer aqui. Depois, então, a gente... Primeiro a gente vai fazer o hambúrguer também. Só que o hambúrguer... Quer dizer, esse aqui de doce a gente vai postar só amanhã. Na casa da sexta-feira. Por enquanto é isso, pessoal. Então, vamos se despedir do pessoal aqui. Tchau, pessoal. Beijos. Se inscreve no canal. Dá like se você gostou, tá? Compartilha com seus amigos. Deixem nos comentários. Se vocês querem vídeos mais vídeos. Tchau, gente. E se inscrevam no canal, né? Ativem esse vídeo e notificações pra não perder nenhuma novidade, que é super legal. Então é isso, galera. Tchau, beijo. Tchau.